E ó, que eles não vivem mais, né? Exatamente. Tem um relato mais antigo de OVNI, você fala que já teve em várias guerras. Porque a humanidade, desde que tem humanidade, sempre teve conflito. Nem que seja de uma tribo com outra, sempre teve. Você sabe do relato mais antigo de OVNI? Ó, de OVNI, de OVNI, assim... Apareceu uma escritura, sei lá. Você quer do Brasil ou fora? A mais antiga que você puder. Ó, escrita. Vou falar do Brasil. Tem uma carta, por exemplo, do José de Anchieta, o jesuíta. Que ele escreveu para o superior dele no dia 31 de maio de 1560. Caramba! Na carta, ele registrava ali na época da colonização do Brasil, o início, né? Que os índios falavam do M-by-tata. M-by-coisa, tatá-fogo. A coisa de fogo que, às vezes, perseguiu os índios e os matava. Então, ele dá ali para o José de Anchieta, conta para o seu superior, que já existiu um fenômeno luminoso, uma bola de fogo, que, às vezes, que provavelmente era já algo relacionado ao fenômeno OVNI. Se a gente quiser ir mais para o passado ainda, a gente vai encontrar, por exemplo, pinturas rupestres no Brasil, em caverna, né? Feito pelos primitivos, que seres com capacete, com antena no capacete, naves, pousada, navezinha soltando foguinho. Então, você vai ver um monte de coisa. Tem vários, em Minas Gerais tem, em Varzelândia, em Montes Claros, né? Tem vários lugares que têm pinturas rupestres interessantes, que podem ter um cunho ufológico aí. E no mundo também a gente tem essas pinturas rupestres. Por exemplo, na caverna de Lascaux, na França. Por exemplo, em Valcamônica, na Itália, tem alguns desenhos lá que lembrariam os tripulantes ou os OVNIs. Então, esculturas, você vai, por exemplo, para a América pré-colombiana, zincas, maias, aztecas, você vai encontrar algumas esculturas que parecem seres com capacete, que os antigos diziam que eram os deuses, deus Cucucã, deus Quetzalcoatl, que é o deus serpente plumada e tal. Então, tem uma série de deuses aí que poderiam ser esses tripulantes de OVNIs que tinham contato. Se a gente for, por exemplo, além dessas tribos indígenas aí, né? Incas, maias, aztecas, for, por exemplo, para a Austrália. Você tem lá os aborígenes da Austrália. Esse povo, eles contam e pintavam também em cavernas a Vondina. A Vondina é a deusa da Via Láctea. O que era a Vondina? Era um ser com um olho grande, preto, com um nariz pequenininho, uma boquinha. Que lembra muito o Grey, né? Que é o tripulante mais comum dos casos ufológicos. 80% dos casos mundiais dizem respeito ao Grey, que é aquele baixinho cinzento com olho preto. E as pinturas da Vondina, o que significa Vondina lá na Austrália? É deusa da Via Láctea. Olha só. O que os aborígenes da Austrália traduziram para aquela pintura. Aquele ser que tem um monte de cavernas lá e pintura. É um negócio impressionante, essa Vondina. Fora isso, vamos para o Brasil, por exemplo. No Brasil, a gente tem as tribos no Mato Grosso, antigas. Tem a tribo dos Caiapós, por exemplo, já no norte do nosso país. E esse livro aqui eu escrevi, o Alienígenas no Passado do Brasil, justamente para trazer tripulantes de OVNIs e com OVNIs ou sem OVNIs, que apareceram antes da Era Moderna dos Discos Voadores, antes de 1947. Então tem casos aqui de 1931, a primeira abdução que aconteceu em Campinas. Tem casos envolvendo avistamento de seres no Espírito Santo em 1934. Tem casos no Rio de Janeiro em 1930. Tem casos de 1925 que ocorreram em Santos, no litoral paulista. E que ocorreram em Minas, Minas Gerais. Então tem vários casos aqui. E também eu separei aqui dois casos envolvendo tribos indígenas brasileiras, que estão nas lendas indígenas. E uma delas é dos índios Caiapós. Fala que um indianista chamado José Américo Perê, ele fotografou pela primeira vez uma festa dos índios Caiapós em homenagem a um deus que chamava Bep Gororoti. Ou Bep Gororoti. E esse Bep Gororoti, ele trajava uma roupa especial que chamava Bo. Era uma roupa folgada. E que cobria ele dos pés à cabeça. E tinha algo na cabeça que parecia uma espécie de capacete. E ele tinha cobe também na mão, que era uma espécie de haste. Para onde ele apontava, ele desintegrava a pedra, a árvore. E ele veio numa espécie de barduna trovejante, um objeto que fazia barulho, e pousou na serra por Catoti. Isso há muito tempo atrás. E os índios Caiapós até hoje reverenciam esse deus que num primeiro momento eles tinham muito medo desse deus, Bep Gororoti. Aqui tem uma roupa que eles fizeram de palha, os Caiapós, e que lembra muito um astronauta. Então eles se vestem na festa que eles fazem de tempos em tempos com a roupa do Bep Gororoti. E num primeiro momento eles tinham medo do Bep Gororoti, porque pensavam que era um bicho. Eles iam integrar eles. É, um monstro. Só que o que aconteceu? Chegou um certo tempo, os índios viram ele sem roupa, tomando banho no rio. E aí viu que era um ser humano normal por dentro. O branco, porém era branco, com barba ruiva, né? Então tinha um aspecto nórdico. Não era o estilo do Grey, que era o tradicional. Não, esse era mais o Beta, né? Que era o estilo nórdico, parecido com a gente e tal. E aí eles falaram, pô meu, o cara é igual nós aqui. Só a pele que é um pouco diferente e tal, mas é o ser humano. Aí se aproximaram, começaram a fazer amizade. O Bep Gororoti, que não é besta nem nada, se engraçou para o lado da filha do cacique. Acabou casando com ela, teve uma filha. É, teve uma filha. Ele começou a interferir na comunidade indígena dos Kayapós brasileiros. Ele instituiu uma oca, ou seja, uma habitação no centro da tribo, onde os mais antigos vinham e relatavam as suas experiências para que os mais novos índios ali da tribo escutassem. Fez uma espécie de escola. Implicou ali também em algumas técnicas de agricultura. E depois chegou um determinado tempo. Isso conta uns Kayapós, tá? Ele torrou as paciências e falou, mano, tô indo embora, um dia eu vou voltar. Aí subiu, pegou a família, pegou a mulher, pegou a filha, foi até a Serra Pucatoti, e aí os índios viram ele ir embora para as estrelas, dentro daquele objeto, soltando o raio, o trovão, fazendo barulho, e foi embora e os Kayapós estão esperando ele voltar novamente. Será que não é uma viagem no tempo? Existe essa possibilidade? Já falaram disso, já? É, teoricamente, é uma das hipóteses que a gente admite. Por exemplo, qual a origem dos tripulantes dos OVNIs? Ou desses OVNIs aí? Uma delas, a mais bem aceita, é extraterrestre, que vem de fora, de algum outro sistema planetário e tal. Tem o intraterrestre, que seria de dentro da Terra, mas não que a Terra seja oca, né? De cavernas, de bases submarinas, de alguns lugares. Essa é uma teoria também, mas não tão forte como a extraterrestre. Tem a teoria de outras dimensões, seres que viriam de outras dimensões, por portais e tal. É uma teoria que o Jacques Vallée, esse físico francês... Buraco de minhoca, no caso. Acredita, um buraco de minhoca, talvez, né? Viajando. Teoria também. E tem a teoria de a própria civilização terrestre no futuro, voltando para o passado para resolver um problema que tem lá no futuro. Que aí poderia ser genético. Faz sentido aquilo que a gente falou aqui. Muito sentido. Faz um sentido. E aí eles não poderiam interferir muito no passado, porque senão vai mexer muito no futuro. Aquela lei, né? Aquele paradoxo que a gente tem. Sim, o efeito borboleta. Então tem sim essa hipótese de vindo do futuro para o passado para resolver um problema lá no futuro.